Fala galera e bem-vindos hoje a Farm 22 e hoje nada mais essa terça-feira maravilhosa, a gente vai continuar essa campanha de farm simulado aqui no canal E cara, só deixa eu olhar algumas coisas aqui, né? Vamos começar a avaliar o que a gente precisa fazer, o que a gente não precisa fazer Estufas cheias, tudo tranquilo, esse mês não tem nada pra gente fazer, hein? Vamos tentar avaliar a venda da soja, mas eu acho que a venda da soja é só no ano que vem, né? Soja, soja, só no ano que vem, se eu não me engano é em junho, é isso mesmo Então vamos lá galera, durante esses meses aqui eu vou passar, né? Até mais ou menos abril do ano que vem, então vocês vão ficando aí com um corte Quer dizer, até fevereiro, né? No caso que a gente vai ter que vender aqui o mel Então a gente volta aí em fevereiro, em fevereiro a gente volta, beleza? Vamos lá, vamos embora Pronto galera, chegamos em fevereiro, perdemos ali quase 2 mil dólares, né? É, enquanto a gente chegava aqui E eu acho que duas das nossas estufas já tá sem água Então, aproveitar que é fevereiro Vamos pegar a linha, encher as estufas Também já vamos deixar tudo pronto pro nosso plantio E esperar aí o dia pra gente começar a plantar Vamos lá buscar o nosso T6 Um pouquinho de soja ali no chão, não sei como É soja ou é palha? Acho que dá mais pra ser palha do que soja Vamos lá guardar o bruto lá então Vamos encher primeiramente as estufas Depois a gente vai trabalhando com o mel Vou ter que encher todas as estufas Então vou encher Dois carrinhos de água E vou encher duas estufas com cada carrinho Começar o primeiro, encher tudo Aí a gente enche os dois do lado de lá Depois a gente vem e enche tudo e enche os dois do lado de cá Aí a gente vai lá e vende o mel Antes de vender o mel Aí a gente deve lucrar mais ou menos acho que 1.100 dólares Então a gente deve passar ali pra uns 2.000 dólares mais ou menos Que vai ajudar a gente bastante aí Até junho né Talvez eu tenha que fazer um empréstimo ainda antes da chegada de junho Onde a gente vai vender a soja Mas pelo menos com esse empréstimo aí vai ser bem pouco Que a gente vai pagar bem rápido Chegando em junho a gente já vende Já tá tudo certo pra gente Vamos encher as estufas Falar nisso, deixa eu ver quantos dólares a gente tá perdendo por mês 486 Vou na propriedade Mas por que que essa aqui deu a mais hein Eita Enchei essa estufa aqui toda hein Não era pra encher ela toda não Era pra encher só 4.000 Acabou que eu fui olhar ali por que que tinha dado a mais Por que que deu 500 hein Cara eu não entendi por que que deu 500 aqui não Acabou que eu coloquei toda a água ali E não era pra ter colocado Deixa eu ir lá derramar o resto da água lá no outro Porque eu vou perder um bocadinho de dinheiro Porque eu fiz caquinha aqui Agora eu vou dividir um cheio com aqueles dois ali E enquanto isso eu acho que eu já posso ir empilhando Enquanto vai enchendo aqui eu posso ir empilhando o negócio lá Não deixar enchendo aqui Vamos lá começar a empilhar o mel Acabou que eu fiz Eu fiz errado galera Perdi um pouquinho de dinheiro a mais ali porque eu fiz errado Era pra mim ter derramado a água toda aqui Não mas eu tava olhando ali Por que que esse mês deu 500 dólares a mais de gasto Porque eu esqueci de voltar Antes de ter enchido ali Vale de que Próximo campo que eu vou comprar é um campo de canola Pra gente ter uma variação né Falei que eu ia comprar a canola E com a canola a gente tem Metade do campo de Dois campos de soja Onde a gente vai ganhar mais dinheiro E a canola lá pra gente vender em novembro Aí a gente tem Tempo a mais Já vai começar O ano já com dinheiro né O próximo campo provavelmente vai ser um campo de canola Não sei que horas que eu vou comprar esse campo Porque a perna tá curta hein Mas como eu falei Se eu conseguir por ano Pelo menos dois trabalhos com os vizinhos Eu não preciso pelo menos de dois trabalhos com os vizinhos Não vai demorar muito não E aí a gente vai juntar mais ou menos ali Oito mil Quatro mil Oito mil Sete mil Seis mil Ali com os vizinhos A gente vai ter um lucro meio punk ali com os vizinhos Vai dar pra gente pagar Ou empréstimo Ou a gente não vai fazer mais empréstimo né O dinheiro do vizinho Dá pra gente ficar um ano inteiro sem fazer mais empréstimos Dessa vez eu ganhei Dessa vez eu ganhei seis mil lá com os vizinhos Quase quase eu não precisava fazer empréstimo Tive que vender a máquina ali também Mas ela não tava sendo utilizada pra nada E eu acho que eu vou ter que fazer um empréstimo só pra Só pra esperar um mês só Vai ser um empréstimo de um mês Eu pego um empréstimo esse mês e pago no outro Talvez Se tiver muita semente Ali na nossa plantadeira A gente nem precise Esse empréstimo Mel Acho que dá mil e cem de grana Dá pra gente passar dois meses Fevereiro, março, abril Só que aí a gente vai precisar de um empréstimo Pra passar mais dois meses Porque a venda é em junho né E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Meio são 500 pila. Pra gente ficar esses 4 meses aí sem precisar fazer empréstimo. Voltando pra casa. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Vambora. Chegamos. Vamos lá dormir. Vamos passar aí 2 meses pra gente começar o plantio da soja. Acho que 1 mês só, né? Abril, fevereiro, março, abril. É 2 meses. Bora lá. Pronto, já passamos 2 meses. Como eu falei, 500 dólares por mês. Vai ter um pouquinho menos, ó. Mas vai dar pra gente sobreviver aí tranquilamente. Chegamos em abril. Vamos pegar o T6. Vamos começar o plantio. Só que a gente só vai terminar esse plantio no próximo episódio. Legal, deixar a máquina ligada. Não fechei não. É essa a máquina ligada. Ah, deixar a máquina ligada não, porque gasta diesel. Vamos lá? Fazer o nosso plantio. Ó, tem um vizinho aqui do lado, aqui, cara. O plantio dele já tá quase pronto. Vamos ver se ele comprado a gente pra colher. Vai demorar muito tempo pra gente começar a jogar fertilizante no campo. Vamos lá. Vamos ver. peça aqui agora como sempre fazemos vamos fazer primeiro nas partes mais íngremes aqui mais chatas de fazer depois a gente vai nas partes melhores e nas partes mais retas vamos fazer as montanhas aqui primeiro mas eu vou fazer um pouco diferente a acelerada a mais mate diferente dessa vez Eu vou voltar lá pela ponta Eu vou voltar lá pela ponta Eu vou voltar pela ponta Eu vou voltar lá pela ponta Eu vou voltar lá pela ponta Eu vou voltar lá pela ponta 6 km por hora para subir a ladeira Eu vou voltar lá pela ponta 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 A gente vai lá e abaixa de novo Ela vai perder a velocidade Mas acho que ela vai estar com potência total Para continuar subindo a ladeira Acho que vai funcionar Eu acho né Uva Lado Baixou 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 Do outro lado Ah, rapaz, deu certo, hein? Mais rápido, hein, galera? Mais rápido, hein? O caminhão, o trator pega um impulso ali, ó Quando a gente vai levantar aqui, ele pega um impulso, ó Pegou um impulso Baixou de novo Já vai na velocidade mais rápida, ó Baixou Pegou um impulso, desceu de novo, ó Mesma coisa pro lado de lá, ó Baixou Espera ele pegar um impulso Levantou Parte que eu já vou deixar pra passar na vertical Agora eu vou fazer o seguinte Passar ali na ponta também Errei dois caminhos ali Então eu vou ter que repassar Ih, rapaz, errei mais, hein? Pegar essa semente à toa, hein, Huggs Nós já não temos muito O Huggs vai lá e ainda gasta a semente à toa Não tem nada, bom Passa nesses buracos que eu deixei aqui logo de uma vez E esse câmbio que eu já acabei Agora o resto a gente vai passar nele na vertical Mas isso daí vai ficar pro Pra sexta-feira Galerinha, muito obrigado a todos vocês que acompanham aí o farm Muito obrigado, vocês que estão chegando aí agora Pelo farm, não se esqueça Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Pra receber mais notificações do canal fabuloso Compartilha esse vídeo aí com os amigos Pra dar aquela força e ajudar o Huggs E não se esqueça de deixar aquele like maravilhindo O like de vocês é bem importante Pra gente continuar trazendo esse conteúdo aí De Farm Simulator Aproveita e comenta aí, cara O que vocês estão achando dessa aventura Tá um pouco demorado Não tá pra gente conseguir bastante grana Mas uma coisa legal no Farm 22 é isso daí No Farm 19 você conseguir dinheiro muito rápido E no Farm 22 a economia é mais difícil Nós estamos no episódio, acho que chegando no episódio 100 já E até agora a gente só tá com dois campos e um trator Então a economia aqui é muito mais difícil Mas isso faz o jogo ficar mais interessante A única coisa é que ele é um pouco enjoativo Porque todo ano a gente faz a mesma coisa Todo ano a gente faz o cultivo, a colheita É a mesma coisa Mas essa economia é mais difícil Faz o jogo ficar mais demorado Que o Farm 19 E isso eu acho muito legal Galerinha, vou ficando por aqui Valeu, valeu Fui, tchau, obrigado E eu vou gastar mais semente da próxima vez Porque eu plantei errado de novo Valeu E aí E eu vou gastar mais profissional E aí E aí E aí E aí E aí E aí